Contratei dois funcionários. É o quê? Minissô. Coloquei só um grite nos olhos. Ô, gurias! Olha aqui! Bom dia, gurias! É assim que a gente começa um vídeo de ceia de Natal. Por quê? Porque estou aqui na casa da minha sogra. Quer aparecer, sogra? Não, né? Cabelo branco. Olha isso, gente! Se eu aguento uma menina linda dessas, essa é a minha sobrinha linda, filha do irmão do Bruno. Né? O que o Bruno é seu? Não, não é irmão. Você é irmão? Aham. O seu papai é irmão do Dindo. Irmão do Dindo. É, ó, aqui tem outra. Outro neném. Oi, Antone... Olha lá, amor! Antonella! Essa é a Antonella, que está apaixonada pela minha necessaire de maquiagem, né, Antonella? É. Estamos numa farra aqui, gente. Estou na casa da minha sogra, com o meu cunhado, com a minha cunhada, com as minhas sobrinhas. E, ó, ó a festa com a minha mãe... Fecha as pernas, menina! Fecha as pernas, menina! E, ó, está na farra aqui, né, Antonella? Diga, eu sou a Antonella. Ai, gente, elas são muito lindas, sério. Quando a gente vem pra cá, é um grude. E a Maria Vitória, que é essa lindona, falou que ia gravar vídeo comigo, né, Maria? Eu sou a Antonella. Você não tem vergonha? Não. Não? Você é sem vergonha? Não? Gente, pensa numa menina que ama câmera, ama dançar, ama desfilar. Gente, eu quero ter a autoestima da Maria Vitória. Né, gatona? Uhum. Gente, agora a gente está de manhã ainda do dia 24. O que foi? Quer aparecer? Então fique aqui. E Antonella, onde você vai com a minha necessaire? O que é isso? Isso é uma pulseira, meu amor. Uma pulseirinha. Queria, porque a Tia Tami tem. Você gostou? Eu quero ter uma pulseirinha. Você gostou? Eu quero uma. Você quer uma dessa? Uhum. Gente, deixa eu falar com vocês. Hoje é de manhã do dia 24. Acabamos de acordar, já tomei banho, lavei cabelo. A gente tem que fazer um pavê agora, que eu vou fazer pra ceia. E aí depois a gente vai sair, temos um lugar pra ir. E depois ver outras pessoas também. E aí eu vou gravando pra vocês na medida do possível. E enquanto isso, essa lindona vai ficar aqui comigo, né? É. É. Onde você botou a minha necessaire? Hein? Aonde você botou a minha necessaire, minha linda? Lá? Você pega pra Tia Tami? Gente, é isso. Chega de falar. Um beijo, daqui a pouco eu volto. Olha só, eu me responsabilizei de fazer o pavê e contratei dois funcionários. A minha sogra fazendo molho branco e o meu boy fazendo molho com chocolate. É isso mesmo, equipe. Muito bom. Arrasaram. Vai, Bruno, põe o dedão. Ela tem sorte que eu vou comer metade. Você é metade e o Hit é outra metade. Olha que creme bonito. Arrasou, hein, sogra? Uhum. Isso aí, gente. Aí eles vão montar agora, por quê? Porque eu vou me maquiar, né? Cada um com suas prioridades. Gente, vai cair um chuvão. Olha isso. Tá preto o tempo. Socorro. Acabei de me maquiar, dei uma borrada aqui. Fiz uma make bem rapidinha, bem básica, né? A gente vai sair de casa, mas tem que usar máscara de qualquer jeito. Mas só fiz pra não sair com a cara limpa mesmo. Então o batom eu só passei um balmezinho e tenho que limpar aqui esse borrado. Esperar secar, porque, ó, molhado borra mais ainda. Olha a minha equipe profissional montando tortas, pavês. Arrasaram, hein? Tá saindo. Tá saindo aí, ó. Aí a gente chega no shopping e a primeira loja que a gente vê é o quê? Minisou. Pra quem ama o mundo de coisas japonesas, está no paraíso, né? Tem muita coisa legal. Não vou ficar olhando, não vou gravar vídeo, porque não temos muito tempo. Mas eu sou apaixonada por lojinhas assim, gente. Daiso, Minnesota, e muita coisa legal. Sério. O que que é, amor? O que você ganhou? É de eu? Filho, o vídeo aqui da mãe. Olha lá, Dudu, olha a foto. Luzi. Papai. 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 O que que é isso, filha? Vamos fazer um rato, porque ele é grande. Papai. Olha aí. Puxa. Olha a filha, porque ela adora isso. O que que é? O que que é? Ai, eu te peguei. Tem duas orelhas em cima. Puxa. Puxa, meu filho. Vem em cima a coleção dessa. Tudo que a gente quer dizer. Eu não sei que a filha daí, filhinha. Agora, por favor. Não, deixa eu levantar a boca, papai. Que lindo. Vamos lavar antes, né, filho? É, você gostou de uma cirafa? Ufa! Eu achei isso muito gracinha. Eu achei isso muito gracinha. Olha a flora. Calma aí. Você gostou, meu amor? Você gostou, gostou. É que ele quer pegar, ó. Ah, ele quer pegar? Que lindo, filho. Não. É? Aham. Tem outro. Você quer outro? Meu Deus do céu. Outra coisa bem coloridosa. Esse aqui. O que é isso? O que é isso? Olha aqui. Olha aqui. Eu ia ver. Eu gosto de tirar. Que coisa de dentro. Olha que colorido. E a folha é bem próxima pra você não rasgar. Mas não dá um jeito não. Não te preocupa, minha tinta. Mostra o dente outro dia, filho. Deixa o meu dente. É? Você já tem o dente. Como é que fala, filho? Obrigada, minha tinta. De nada, meu amor. Você gostou? Depois a mamãe e o papai dão essa linha pra você. Tem outro? Nossa. Meu Deus do céu. Esse. Caramba, cara. É? É o Natal mesmo, né, filho? Agora eu vou pegar aqui. Mas vamos pegar pra você. Vai pegar lá, né? É difícil, Zinza. É? Pega lá dentro. É? O que é isso? Pega lá dentro. Pega lá dentro. Isso. Uma roupa pra você. Meu Deus. Que garoto verão. Olha essa bermuda. De moletom. E tem até babador, irmão. Ah, que linda. Que linda que eu fico de vermelho, Zinza. Você fica linda de vermelho. A Zinza tem uma camisa igual a essa. Se eu soubesse que é trazido. Que lindo. Ai, que lindo. Ih, já esqueci aqui na co... A criança não gosta de... A criança não gosta de... A criança não gosta de roupa. A criança não gosta de roupa. Mais eu não. É o trinquedo. A mãe não gosta. É isso? E o último presente. Que tardo do meu painel. Olha. Outra coisa colorida. Quem que é esse? Que que é esse? Ai que lindo Quem é esse lindo? Quem é esse? Gente, voltamos Eu fui ver o Dudu, meu afiliado Eles estão aqui em São Paulo por um tempo E aí eu não sabia se ia dar de eu visitar eles e tal Por isso que mais cedo eu falei Ah, vou ver pra eu visitar um pessoal Mas a gente não sabia se ia dar certo, né? Mas deu, eu fiquei muito, muito, muito feliz De visitar eles De matar a saudade do meu afiliado, da Fer Do Gui, que é meu primo Praticamente cunhado, né? Porque a gente se considera irmãs Já voltamos pra casa E agora estou aqui com a minha sogra Com as minhas sobrinhas, com o meu cunhado, com a galera E a gente vai arrumar as coisas pra fazer a ceia Daqui a pouquinho Gente, vou fazer uma farofa de panko agora Essa farofa aqui, ó É uma farofa que fica maravilhosa pra comer com churrasco Eu frito alho Na manteiga E aí depois eu coloco a farofa E tempero com ervas finas e sal Fica sensacional Olha só, gente É só aquilo Manteiga, farinha panko Aí você salga Coloca ervas finas e vai mexendo Aí tem que deixar torrar Ela vai ficar bem moreninha Bem marrom Aí quando ficar bem torradinha Desliga e tá pronto Fica uma delícia pra comer com churrasco É uma farofa mesmo, sabe? Fica uma delícia Olha só, gente Ficou pronta Ó, ela fica assim Bem marronzinha, olha Muito, muito gostosa Façam aí que vale a pena Gente, já estou pronta Meu lookito Ó, é um vestido Vou postar uma foto lá no Insta Estamos todos prontos A gente vai fazer o churrasco aqui embaixo Que é na casa da minha cunhada E do meu cunhado E ó, coloquei só um grite nos olhos E um batom vermelho Vem dar oi, meu amor Você não deu oi no vlog de hoje ainda, por acaso? Não sei Esse vlog é de hoje? Esse vlog é de hoje Oi pessoas Tudo bem com vocês Dá Feliz Natal Feliz Natal, meu amor Feliz Natal, gente Olha que linda Mostra o vestido Olha que linda Olha que vestido de princesa Dindo Meu Deus Vamos dar uma volta Vamos dar uma volta Vai Vai rápido, Dindo Esse Dindo é muito devagar O Dindo que vai ficar tonto Eu fiquei tonto É, eu quero de novo, Dindo Vai dar corda pra criança, vai De novo, Dindo De novo Se vire Vai, fala Oi, gurias Oi, gurias Olha quem pediu pra aparecer de novo no meu vídeo Você vai ser youtuber quando você crescer? Responde, youtuber Não pode ter vergonha Você vai ser youtuber quando você for maior? Aham Vai E o que você vai gravar? Gravar com o Papai Noel Você vai gravar com o Papai Noel? Será que a gente pega o Papai Noel hoje à noite pra gravar com nós? Será? Você vai esperar ele? Tira o dedo da boca Você vai esperar o Papai Noel hoje? Dormiu de tarde pra esperar o Papai Noel, né? O que será que ele vai trazer pra você? Eu quero o cachorro e lavar o cachorro O quê? Fala direito Eu quero lavar o cachorro Lavar o quê? Lavar o papinho Não entendi, tudo bom? Não entendi o que você quer de presente Mas tomara que o Papai Noel me renda Aqui tá saindo a primeira leva Olha que delícia, gente Carninha Coração Linguiçinha Contrafilé Oh, delícia, hein? Tem franguinho Tem de tudo nessa casa E aí, cunhado? E aí, cunhada? Gente, esse é o irmão do Bruno Vocês não conhecem? Eu não acho nada parecidos Tem gente que acha que são iguais Carne Olha aqui Oh, meu Deus Maria, o que você ganhou? Uma boné Você achou linda? Você achou linda? Que linda a sua boné Mais um, ó, Maria Mais um, amor Ela tinha pedido uma boneca Pro Papai Noel A garinha dela Gente, vou encerrar o vlog por aqui Já tirei a maquiagem Tirei a roupa Tô de pijama aqui Na caminha pronta pra dormir E vim desejar um feliz Natal pra vocês, gente Que o menino Jesus abençoe a sua vida A sua família O seu lar Sua casa Que você tenha muita saúde Muita paz Muita união Muita prosperidade Logo, logo temos um novo ano iniciando Mas que nesse Natal Todos os princípios de Jesus Se instalem na sua casa Um super beijo Obrigada por acompanhar o vídeo Não deixa de dar like E se inscrever aqui no canal Um super beijo E até o próximo vídeo Tchau Tchau Tchau